Oi, tudo bem, gente? E aí, como é que vocês estão? Mais um dia aí, comigo e com o Anderson, aula com o Pró Maria e Anderson. Felizes? Estamos felizes, apesar de todos os contratempos aqui. Vamos lá, eu vou colocar o slide aqui pra vocês, né? A gente vai continuar com o nosso tema da semana aí, cultura afro-brasileira. Quanta coisa a gente tá aprendendo essa semana e ainda vai aprender, né? Aula de número 52, hoje aqui dia, dia 18 do mês 5 de 2021, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar linguagem. Já estão prontinhos, sentadinhos, confortáveis, vamos lá, né? E hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente, né? Falando aí sobre cultura afro-brasileira, vamos tratar em linguagem sobre um conto, né? E hoje, Anderson, eu vou te dar um pouco de trabalho aí, um pouco não, muito trabalho, Anderson. Vamos lá? Bom, vamos falar sobre Adbu, o cego e o crocodilo. Vamos contar, Anderson, uma história. Vamos falar sobre Adbu. Mas, bom, Adbu, o nome de uma pessoa, certo? E o que será que a gente vai contar? O que o cego tem a ver com o crocodilo? E aí, você consegue imaginar sobre o que a prova vai contar? Lembrando que toda história, ela precisa de um título, título. Então, a gente já sabe, né? Que o título da nossa história será Adbu, o cego e o crocodilo. É isso? Vamos lá. Tá animado, Anderson? Curioso? Não? Como é curioso? Vou chegar para minhas vizinhas assim, ó. Tudo curioso. Bom, um dia, né? Abdu preparou uma armadilha na beira do rio para pegar um crocodilo. Que sorte! Pegou um ovo em seguida. Olha só que sorte de Abdu, né? Mas, em vez de levar a presa para o terreiro da sua concessão, resolveu fazer uma senhora marotagem. Você sabe o que é concessão, Anderson? Pois é, terreiro da sua... Ó, o que você consegue imaginar aí? Será que é casa? Será que é aldeia? E marotagem, você sabe o que é, Anderson? Traquinagem. Traquinagem, molequeira, brincadeira, pegadinha. Mas eu vou deixar a concessão aí para vocês pesquisarem, para pesquisar, não é para perguntar ao professor, não, tá? Vamos lá. Catou uma pedra bem grande e desmaiou o crocodilo. Ele pá! Jogou essa pedra na cabeça do crocodilo. Depois, escondeu o bicho em um arbusto. Você sabe o que é um arbusto? Feito isso, voltou tranquilamente para casa. Nossa, que sufoco, hein? E aí ele volta tranquilamente para casa. Abdu esperou um tempinho, um tempinho, e foi convencer o chefe da aldeia a organizar uma caçada de crocodilos. Olha que esperto! E então, ele propôs. Quem chegar primeiro, com o crocodilo morto, ganha uma gorda recompensa. Hum... O chefe pensou um pouco e respondeu. Abdu, gostei da ideia. Vamos organizar logo essa caçada. Olha só, será que isso vai dar certo? Porque ele está pegando aí o crocodilo e já está escondido lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? Estão curiosos? Porque eu estou. Naquela mesma tarde, os homens saíram para caçar crocodilos. Abdu sabia que eles praticamente não tinham chance de pegar antes dele. Afinal de contas, eles já tinham dele bem guardadinho, né? Voltou correndo para sua cabana, enquanto os caçadores se espalhavam pela beira do rio, com arcos e flechas envenenados, todos esperando um tal crocodilo. Abdu sabia que eles voltariam provavelmente de mãos a banana, né? Afinal, não é tão fácil assim encontrar um crocodilo. E ele teve o quê? Ele teve sorte. Estavam felizes da vida com a situação, né? Estava feliz da vida com a situação. Ele seria o único a trazer um crocodilo. Estava tão feliz, mas tão feliz, que correu para a casa da sua doce amada para lhe contar um segredo. A bela fato compreendeu, né? Compreenderia a alegria dele. Encontrou o fato na soleira de casa. A moça ouviu tudo. Abdu contou como tinha matado o crocodilo, onde tinha escondido que dali a pouco iria buscá-lo. E como seria o primeiro, ele é que ganharia o prêmio. Olha só que desonestidade, Anderson. E ele tentando passar a perna aí em todo mundo, né? Que estava na aldeia tentando aí ganhar esse prêmio. Enquanto Abdu, com o rosto iluminado, de contentamento, revelava sua molecagem à bela amada, um cego passou em silêncio e ouviu a história toda. E ó, ele cego só o quê? Só ouvindo. Dessa vez, eu pego esse espertalhão. Disse consigo mesmo o ceguinho, que foi direto para o lugar em que Abdu tinha escondido o crocodilo. Porque ele sabia? Porque ele estava, ó, em silêncio e só o quê? Ouvindo tudo. Muito esperto ele. Chegando lá, deixou-se cair no barro, sujou-se de propósito a roupa, aguardou perto do crocodilo. Morto desde amanhã. Então ele foi o quê? Paciente, né? Ele ficou lá bem quietinho, só esperando para ver o que ia acontecer. Nesse meio tempo, né? Abdu voltou para casa. Vestiu seu lindo bubu azul. Finalmente bordado. Olha, se arrumou todo. E passou de novo pela casa de Patu. Está na hora, disse a namorada. A caçada já começou. Vou capturar, vou capturar meu crocodilo. Né? E ele lá, super seguro de si, ó, só, ó. Achando que tudo daria muito certo. Será que vai dar tudo certo? Não? O que é que vocês acham? E partiu rindo sozinho na direção do rio, com um enorme bastão na mão. As mulheres que cruzaram com ele se espantaram ao vê-lo tão bem vestido assim, quando todos os homens estavam quase nus na beira do rio, com suas flechas e zagaias. E aí? Só a Bidu aí fazendo a diferença. A Bidu explicava a elas. Sou tão bom caçador que vou matar um crocodilo com a maior facilidade. Ó, nem vou me sujar. Não tenham dúvida. Eu é que vou ganhar essa competição. Nenhum dos caçadores da aldeia tinha conseguido caçar crocodilo algum. Então, quando a Bidu chegou no lugar onde tinha escondido sua caça de manhã, deu com o ceguinho. Lembram deles? Sentado dele. Sentado junto do arbusto, né? Que é uma pequena arvorezinha, um matinho, uma plantinha pequena. Sem se perturbar, a Bidu pegou sua caça e disse ao ceguinho. Acabo de matar um crocodilo. O cego lhe pediu licença para avaliar o peso e o tamanho do bicho. A Bidu concordou e colocou o bicho nos ombros do cego. Esse deixou o cocodilo cair no barro e, então, pôs de novo no ombro, o bicho todo enlameado. A Bidu, que agora começara a ficar com pressa, né? Porque estava dando o horário dele, pediu-lhe para devolver o fardo. Mas este, de repente, foi se aberrar pedindo socorro! Abidu entendeu na hora que o ceguinho queria lhe pregar uma peça. Os outros caçadores chegaram correndo. Abidu quis explicar a situação. Chega de conversa! Chega de mentira! Responderam os caçadores, que já tinham sido vítima das malandragens de Abidu. Bem mais, ó! Bem mais de uma vez! Como Abidu continuava a protestar, continuava a reclamar, os caçadores decidiram que cabia ao chefe resolver o assunto. Foram para a casa do chefe, que todos respeitavam. Lá, primeiro um, depois o outro, disseram ter matado o crocodilo. O chefe, né? Que os ouviu e observou atentamente, então declarou. Abidu mentiu muitas vezes para a gente. Está sempre querendo nos tapear. Sempre quer ser mais esperto que os outros. É um vigarista, um impostor. Como Abidu, tão bem vestido, com seu lindo bumbum bordado, pode dizer que estava voltando da caça. Olhem só para o ceguinho. Está tão enlameado quanto o crocodilo. Com certeza, foi ele que matou o bicho. Abidu não pôde dizer nada. E o que diria, né? Diante daquele raciocínio tão lógico do chefe. Foi-se embora cabisbaixo. Mais baixo, triste. O ceguinho recebeu o prêmio prometido. É verdade. Todo espertalhão sempre acaba encontrando outro mais esperto que ele. Vamos lá, já só para voltar aqui. E aí, o que vocês acharam dessa história? Anderson, você gostou? 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 Grande, né? E uma história bem legal. E que ensina uma coisa no final, Anderson. Quando a gente tenta dar uma de esperto para cima das pessoas, isso dá certo, Anderson? Não dá. Então, o certo é a gente ser o quê? Honesto. E Abidu, ele não foi honesto. Por que ele não foi honesto? Porque ele achou o seguinte, que se ele mentisse, o que não é uma coisa bacana, não é legal mentir, que se ele mentisse, na verdade, ele iria o quê? Ganhar um prêmio. Então, ele já começa a história com uma mentira. Ele já tinha um animal, ele já tinha conseguido matar. E ele chama o chefe e diz o seguinte, olha, vamos fazer a competição. Nossa, aqui eu já tenho aqui a minha parte, então você, eu vou ganhar de qualquer jeito. Então, eu estou fazendo o quê? Trapasseando. E trapassear é legal? Não, não é, Anderson? Pronto. Perguntinha, quem são os personagens, né? Porque toda história, se a gente está contando uma história, ela tem algumas coisas que a gente precisa saber. A gente tem o título da história que a Pró falou lá no início, não é isso? E a gente vai ter o quê? Os personagens. Então, quem são os personagens? Abidu e quem mais? Quem mais aparece a namorada dele, não é isso? Aparece quem? O chefe, aparecem os caçadores. Bom, e... Onde ocorrem os fatos narrados? Foi uma narrativa. Por que que é uma narrativa? Uma narrativa é o quê? Uma contação dos fatos. Então, existe uma história e ela foi contada. Ela foi narrada. Então, por isso é o quê? Fatos narrados. Então, onde ocorreram esses fatos? Foi aqui em Feira, Anderson? Aqui em Feira tem um jacaré. Você não vai dar resposta igual a Pró, não? Aqui em Feira tem um jacaré, Anderson. Você sabia disso? Pois é. Mas não foi aqui em Feira, não, tá? Bom, volta aí depois do vídeo para poder conseguir responder isso daí. Isso não é uma atividade, tá, gente? É só a Pró exercitando vocês para as partes, na verdade, de um conto. A gente acabou de ouvir aqui a contação de um conto e a Pró está passando para vocês. A gente sabe que tem o título da história, que tem os personagens. A gente tem que pensar o quê? Aonde esses fatos aconteceram? E aí eu tenho que pensar. Onde é que eles aconteceram? Qual o tipo de narrador presente no texto? Existem dois tipos de narrador, tá? Aquele que participa da história. Então, olha, se Abdu estivesse contando a história, existe um narrador que ele está só o quê? Observando. É tipo a nossa vizinha curiosa, sabe? Que fica só olhando a vida dos outros para contar. Pronto. Esse é o narrador observador, tá? Então, aí, qual é o tipo de narrador? É o narrador que participa da história ou que só observa a história? Item 4. Explique com suas palavras o trecho. Resolveu fazer uma senhora marotagem. Você respondeu, Anderson. Tá vendo? Fica dizendo que eu que dou a resposta para os meninos, mas você acabou de responder mais cedo. Ah, lhe peguei. Qual foi a proposta feita por Abdu ao chefe da aldeia? Qual foi a proposta? Ele queria fazer o quê? A prova, inclusive, já disse aqui. Qual era a intenção com a proposta? Ele estava sendo honesto, gente? Ou não? E aí? Vamos passando aqui. Qual foi o fato que atrapalhou os planos de Abdu? Ele tinha planos. Ele queria, na verdade, passar a perna aí para ganhar um prêmio. Não é isso? Então, quais foram os fatos que acabaram atrapalhando isso aí? Sete. Qual foi a atitude do cego, né? Do ceguinho, ao saber dos planos de Abdu? Ele contou para outras pessoas? Ele ficou em silêncio? Ele tentou ajudar? Atrapalhou? O que foi que ele fez? Quais foram os planos, né? De Abdu? De Abdu não, desculpa. Do ceguinho, na verdade, para Abdu. Questão oito não, né? Questionamento oito. Por que o chefe da aldeia não acreditou na história contada por Abdu? Porque ele fez uma coisa. Ele já havia o quê? Mentido. E aí ninguém acreditou. Então, quando a gente mente muito, né? Ou pouco, que a gente já contou a mentira e que a gente já foi descoberto, o que que acontece? As pessoas não acreditam na gente. Então, o certo é a gente ser o quê? Honesto e contar a verdade sobre as coisas. Por quê? Porque quando acontecer uma situação dessa, as pessoas vão acreditar na gente. E no caso de Abdu, ele vivia o quê? Brincando, trapaceando, mentindo, fazendo pegadinhas e brincadeiras. Então, quando ele decidiu contar a verdade, ninguém acreditou. Quem se saiu bem com o desfecho do desentendimento? Quem foi que se deu bem na história? Foi Abdu? Foi o chefe? O ceguinho? Quem foi? E o último questionamento aí para a prova. Qual foi a lição dada a... Está escrito aí, na verdade, trocou igual o título lá, né? É Abdu. Quem foi, né? Qual foi a lição dada a Abdu? Por que a prova fez esses questionamentos aí para vocês? A gente acabou de fazer uma interpretação de texto. Olha que legal. A gente compreendeu. Até se a Pró, na verdade, na leitura, ela não tivesse sido tão clara, à medida que ela foi fazendo essas perguntas aí para vocês. Olha, quem fez isso? Qual foi a lição? Quem são os personagens? Onde aconteceu? A gente fez uma interpretação de texto. A Pró acredita, né? Que aí, durante esse período que vocês já estão na escola, já estão todos no terceiro ano, vocês já tenham lido, né, texto, já tenham lido com a ajuda da Pró, com a ajuda de um responsável. E quando a gente termina de ler um texto, a gente tem que parar e pensar. O que foi que eu entendi desse texto? Sobre o que ele fala? Tem personagens? O que é que acontece? Então, ó, nessas aulas de linguagem nessa semana, a Pró vai falar várias vezes com vocês sobre a interpretação de texto e sobre a importância dela. Porque quando a gente faz uma interpretação errada, a gente passa a informação errada. Então, percebam que tanto nesse slide aqui, né, nesses questionamentos, quanto nesses aqui, nesses dois, são o quê? Dez questionamentos. A Pró está trazendo para vocês, né, coisas que vão auxiliar vocês na interpretação de texto. É o entender o texto, é o compreender o que está ali. E aí, quando a gente lê um texto, que a gente para para fazer isso, fica muito mais fácil da gente responder o quê? As perguntas que a Pró, o professor de vocês irá passar. Certo? Então, vamos lá. Anderson, chegou o nosso momento. Ó, lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Façam o quê? Lavem as mãos. Deixa eu pegar o material aqui, que é para Anderson, depois não me dá caramba, porque ele agora está assim, gente, reclamando com a Pró. Vocês acham isso certo? Né? Lavem as mãos, lavem entre os dedos, tá? Se possível, mantenham as unhas bem cortadinhas para não acumular sujeira. Se cuidem, usem máscara, máscara fashion da Pró, usem máscara. Se você tem uma máscara fashion desse, você não tem. E usem o quê? Ao que quiser. Ó, se cuidem, fiquem bem guardadinhos, tá? Um beijo para vocês, certo? Um beijo para o pessoal, para os alunos lá, né, do Parque Getúlio Vargas, que ficam perto da Lagoa, que tem o jacaré. Um beijo para os alunos que estão assistindo a gente também lá na Rocinha. Beijo para vocês aí. Certo, tchau, e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,